Ninguém dá nada de graça, duas equipes de muita qualidade prometendo o jogão. Hoje tem Real Madrid e Valência ao vivo na EA Sports. Opa, vamos nessa. Imagens ao vivo do estádio Santos Comerdamil daqui a pouquinho. Bola rolando. Eu sou o Gustavo Villani comentando o jogo com a gente. Caio Ribeiro, La Liga Santander chegando em instantes. Fique ligado. Real Madrid e Valência. Eu estou esperando uma grande partida disputada na bola. Acho que vem grandes emoções por aí. Escalado, confirmado. Esse é o Real Madrid. No gol temos Courtois. Militão vai jogar com a Lava na zaga. Valverde vem para o jogo com Vinícius Júnior jogando aberto. No ataque apenas um jogador como referência. O time do Valência está escalado para o jogo. O time entra em campo no clássico 4-4-2, Caio. Sabe o que mais me agrada nesse esquema? Além da compactação da equipe? O resgate da dupla de ataque. Procurando a tabela como era antigamente. O Romário Bebeto, Rivaldo e Ronaldo. E aí, Caio, com tantos técnicos na sua vida, qual aquele que você guarda com carinho? Eu tive muito técnico bom, Guilherme, mas não posso deixar de citar a Tele Santana. Foi ele que me lançou no São Paulo e era um craque dentro e fora de campo. A EA Sports transmite a partir de agora para você com a saída do Real Madrid e a fita ao árbitro. Vamos nessa! Tenta proteger, disputa firme. Casemiro, Toni Kroos. Benzema! Fantástica defesa do goleiro, que tempo de reação perfeito! Cobrou na entrada da área. Atenção, bateu! Passa que passa por cima do gol! Que tiro foi esse? Depois de ver o time perder a chance de passar à frente no marcador, é claro que o treinador está decepcionado. Benzema em campo. Quer ouvir o amigo Caio Ribeiro. A habilidade dele costuma chamar a atenção em campo. Vilani, é daqueles jogadores que chamam o público para o estádio. Cross. Tá na cara do gol! Salva o goleirão no bando a mano! Pode contar como gol aí para o goleirão, Vilani. Que defesaça! Que defesaça! Cross com a bola! Cruzou, mas não passou da marcação. Maximiliano Gomes. E o árbitro pega a mão. E pegou mesmo. Deu para ver daqui. O árbitro chega, avisa. Na próxima é para cartão. Não pode reclamar, Vilani. Outro árbitro já teria dado cartão nesse lance. Atenção! Para fazer e desempatar! Sem perigo no cruzamento, a bola vai fácil, fácil para o goleiro. Benzema. Valverde. Perdeu. Perdeu. Para fazer o gol! Gol! Placar aberto! Merecido! Onde quem domina o jogo, Caio? Perfeito! O gol já estava maduro. E a equipe merecia inaugurar o placar. Ele teve muita visão de jogo para marcar esse gol. Percebeu o espaço que tinha na marcação e chegou na cara do gol para marcar. Aí o goleiro ficou sozinho, batido. Saída de bola! A vitória parcial é do Madrid! Vem o passe, ele cortou. Vem o passe, ele cortou. Casemiro se antecipa, fica com ela. Pega o goleiro. Pega o chute de fora da área no replay, não foi dessa vez. A batida foi de muito longe. Dessa distância, não pode tomar o gol. Tony Kroos. Tony Kroos. Teve uma passagem apagada pelo Valencia, Caio. Uma das poucas camisas que não tiveram a melhor versão do baixinho. E não é por falta de qualidade, não. Ele teve problemas com o treinador, com a torcida, com alguns companheiros de time. Realmente não encaixou. E entrou em campo só 11 vezes. Vinícius Júnior desce. Está no ataque. Carrinho. E foi na área, Caio. Correu seríssimos riscos. Thierry Corrêa. Furtuá faz a defesa. Modric. Se tem campo, ele carrega. Chega bem. Só na bola. Thierry Corrêa. Corta a zaga. Chega bem no lance. Esse é Vinícius Júnior. Está ali. Dá até para cruzar. Saiu o goleiro. Gol! De voleio sensacional. Chicotada na cara dela. Está aí o replay do gol. Começa com uma bela bola alçada na área. E ele não quis inventar, não. Bateu no canto mais próximo e guardou. Gol! 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 Apita o árbitro. É só o primeiro tempo. Tem muita coisa para acontecer. Por enquanto, 2 a 0 no placar. Bola rolando. Valência toca nela. Começa o segundo tempo. Carlos Soler. Toca, trabalha. Não tem outro jeito. Tem que ter paciência. Aparece as... Para fora! Sem ângulo. Estava em busca de um milagre, Caioba. Finalização precipitada, Vilani. Você já falou do ângulo. A chance dessa bola entrar era muito pequena. Benzema vem buscar a bola aqui atrás. Toca errado. Devolve a bola. Maximiliano Gomes. Thierry Correa com ela. Vai para o ataque o Valencia. Corta. Vai para cima. Vai pelo meio. E... Olha o gol! Gol! Falta um... Falta um... Um gol para o empate! Era uma bola defensável. Era no canto que estava sendo coberto. Levou sorte na finalização. De olho no placar. Dois a um. Dois a um. Gross. Passa errado. Thierry Correa. Bola por cima. Boa visão. Faltou o capricho. O ataque morreu. O Real Madrid. Atenção. Teste para o ataque. Toca lá do outro lado. Inversão de jogo. Bola perdida. Lei da vantagem aplicada. A bola é do Real Madrid. De voleio para o gol. Defendeu. Inacreditável o que faz o goleiro. Que ponte. Tem alteração na etapa final. Estão atrás. Querem a reação. Vamos ver. Vamos ver. Olha só. A bola vai. Na cabeça da área. Arrisca que dá. Na trave teve o toque. Moribar. Maximiliano Gomes. Lá vem o Valencia no ataque. Penalte. Arbitragem marca. Coloca na marca fatal. Que chance para empatar. Vai levar cartão. Parece que não. Parece que não. Fica por isso mesmo. Eu achei que era para cartão. Vilani. Arbitragem deve ter entendido que o pênalti já foi uma punição suficiente. De olho no apito. Temos substituição. Não falta muito. O placar está bom. Vai tentar garantir a vitória do professor. Partiu para a bola. Pode empatar. Gol. Pênalti bem batido. Bola para o fundo do gol. Deixa eu te explicar uma coisa. Para tentar defender o pênalti. Começa acertando o canto. 2 a 2. Que jogo. Vai ganhando o campo. É o Madrid. Leu bem na jogada. Intercepta a bola. O jogo está acabando. O tic-tac passa rápido. O Real Madrid não quer. Perdeu. Bateu mal demais. Só recuou. Que gol perdido. Está acabando o jogo. Acho que não vai aparecer outra chance assim. Vai descendo. Vem o contra-ataque. Pega o goleiro. Está viva. Moribar. Maximiliano Gomes. Carlos Soler. Falta. Marca um árbitro. Jogo parado. Substituição. E os times vão mexer ao mesmo tempo. Pega o goleiro. Pegou. Olha o rebote. Bola para o Razaar. Vale todo o esforço no finalzinho de jogo. O Real Madrid não se entrega. Gol. Da vitória. No finalzinho. Falta pouco. Difícil esperar uma reação agora. Eles encaixaram um contra-ataque muito rápido. E a defesa estava desarrumada. E na hora de finalizar ele suportou bem a pressão para fazer o gol. Saída de bola. O Valencia vai perdendo o jogo. Acabou. Vitória do Real Madrid. Demorou mais do que o time gostaria. Mas a vitória veio nos últimos minutos. Três pontos na conta. Isso que importa. Gostei. Gostei do jogo dele hoje, Caio. E a sua opinião, amigo? A atuação dele foi decisiva, Vilani. Com direito ao gol da vitória no final do jogo. Foi protagonista em campo hoje. E a sua opinião, amigo?